Eu tô super à vontade nessa casa aqui no Pacaembu, porque ela é exatamente isso. Ela é puro aconchego e acolhimento. Você entra e já quer escolher um cantinho pra curtir isso aqui. E além de tudo isso, ela ainda tem a assinatura do Eduardo de Almeida. Dá só uma olhada. Eu sou super suspeito pra falar dessa casa e eu vou contar porquê. A primeira vez que eu entrei, a hora que eu passei pela porta e vi isso aqui e aquele pátio. É assim, o impacto, essa não é uma arquitetura pra ser grandiosa, pra ser impactante nesse sentido de, sabe, enorme, dramática. Não, ela é o contrário. É aquela arquitetura que você passa e ela te abraça. A hora que você chega, você já quer ficar. E a sensação nessa casa, o tempo inteiro, é assim em qualquer lugar que você estiver. Esse grande espaço de estar, jantar, com essa lareira lindíssima, muito bem colocada, por sinal, tem uma luz muito filtrada, muito controlada, tem uma abertura pequena aqui, tem uma abertura um pouco maior, tem uma grande linha, várias janelinhas colocadas aqui em cima, que dão essa luminosidade que é sempre muito boa e, de novo, que te abraça. Pede pra você sentar, pegar um livro, ler, curtir, sentir a luz, ver o que acontece por aqui. É, enfim, você precisa vir pra sentir isso, que ela vai te oferecer certeza absoluta. E é super bem estruturada, esse é um projeto de 1968, do Eduardo da Almeida, começo da carreira dele, fundamentalmente. Logo aqui do lado, a gente tem um lavabo, perfeitamente colocado, entre o pátio, a sala de estar e jantar e a cozinha. Cozinha passando por aqui. E ela tem essa pegada de uma cozinha integrada, porque ela está integrada com esse pátio que tem aqui, conectado com a sala de estar e com a cozinha, que formata essa circulação. E é assim, um mini jardim, um quintalzinho pra você trabalhar, receber, comer, tomar um café, curtir ali. Tem um solzinho ótimo, tem uma luz maravilhosa e é sempre muito agradável, é mais um lugar agradável. Tem janelas aqui em cima, tem essa linha de janelas pequenininhas aqui em cima da pia, que é uma fofura e passagens aqui pra serem mais convenientes, área íntima. E aqui, uma porta que vai levar pro quintal lá de baixo e pro salão lá de baixo. A casa é grande, ela é super confortável, mas ela tem uma escala muito bem dimensionada em cada pedacinho dela. Pra lá, na área íntima, a gente tem três quartos, sendo uma suíte, janelas enormes, o pé direito acompanha a inclinação do telhado, que dá um charme um pouco diferente, iluminação zenital dos banheiros, que era muito comum nessa época e também é muito incrível. Todos os quartos extremamente confortáveis. E agora eu vou levar vocês lá embaixo, área de lazer e piscina. Aqui embaixo, permeando praticamente todo o espaço da casa, tem esse salão, que é pra você deixar a imaginação correr. O que você vai fazer com ele, dá pra pensar em um monte de coisa. Tem uma cozinha de apoio, que tá conectada com o jardim da parte do fundo, que aliás circula praticamente toda essa parte da casa. Aqui, área de serviço, apoio, suporte, depósitos, garagem enorme pra dois carros, mais pra você guardar a sua vida. E lá atrás, a piscina com um jardim incrível. Então, lá em cima, no piso, onde estão os quartos, a sala, etc. É o seu momento de viver, de ficar aconchegado, de ficar abraçado por essa arquitetura. E aqui embaixo, pra você soltar a imaginação e receber todo mundo e curtir o sol, a luz, o verde. E a delícia que é essa arquitetura, que é super humana, super delicada, extremamente gentil. Essa é uma casa que você precisa vir e visitar pra entender o quanto que ela é gostosa, agradável e apaixonante. Olha isso, que coisa mais linda. Imagina a sua vida por aqui. Entre em contato com a Camila e marca uma visita. E pra ver outros imóveis tão legais quanto esse, é só se inscrever aqui no nosso canal. Tchau. 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 Tchau.